Acusado de tráfico é preso em casa com aproximadamente um quilo de droga. Eu quero ver esse material. Põe no monitor lá, lá, Jotam. Acabamos de receber a informação, Edivaldo Souza, que a Polícia Civil do 2º Distrito acabou de fazer uma enorme apreensão de drogas no bairro Taquari. Aqui nas imagens do nosso repórter cinematográfico Jailson Fernandes, você já pode observar as pedras que provavelmente podem ser pasta base da cocaína ou a cocaína. Olha só a quantidade, Edivaldo Souza, de drogas que a Polícia Civil acabou aprendendo. Na verdade, droga que parece que é uma espécie só. Já aqui, cédulas de 50, 20 reais, muito dinheiro, duas armas também que foram apreendidas. Tudo indica um calibre .38, uma pistola, balança de precisão. Aqui você pode ver também plástico utilizado para embalar a droga. E o principal suspeito pela prática deste crime também foi preso. Além da droga, Edivaldo Souza, diversos materiais como botijões, caixa de som, vários objetos aí foram recuperados também pela Polícia Civil. E tudo indica que é produto sem origens. Ou seja, não possuem a nota fiscal. Eu falo aqui com o delegado da 2ª Regional, que vai falar a respeito desta ocorrência. Doutor, mais uma enorme apreensão de droga. Como que foi o desfecho desta história no bairro Taquari? A gente tinha uma equipe já investigando esse cidadão já. No dia de hoje, a gente conseguiu entrar no momento que ele tinha que subir a guarda a essa droga já para manipular e fazer a venda dela. Também foi aprendido todo esse material que é de origem de receptação, onde ele negociava com usuários de entorpecente que praticam furtos pela aquisição da droga. E agora aí já apresentado aqui para a DEF, para poder ser feito aí o encaminhamento do flagrante dele. Raimundo Lonato, a Polícia Civil, com uma investigação ali na região do 2º Distrito, acabou indo até a região do Taquari e encontrou uma quantidade de drogas na sua residência e também uma quantidade de dinheiro. Este material, aprendido pela Polícia Civil, é seu ou não? É meu. Você é homem o suficiente para assumir que é da sua pessoa? Sou. Você praticava ali o tráfico de drogas naquela região? É. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, o apoio técnico é de Cléristo Amorim. Joatã de Souza para o Gazeta Alerta. E eu tenho só 30 segundos, parabéns ao nosso fotógrafo. Cléristo Amorim, fotógrafo especializado do site a gazeta.net. Parabéns, juízo acima de tudo. E amanhã, se Deus quiser, e ele haverá de querer, porque ele é muito generoso, o nosso grande arquiteto do universo, nós estaremos de volta, eu e toda a equipe do Gazeta Alerta, tá bom? Que eu chamo de os pampampães da notícia. Tchau, tchau, tchau minha gente. E aí Legenda Adriana Zanotto